Hoje eu parei meu carro em frente a casa dela E o paredão ligado vem declarar pra ela Todo o meu amor e a minha paixão Mas você me apareceu me assinando a mão Me mandando embora com meu paredão Mas eu vim aqui pra falar com ela Mas você me apareceu me assinando a mão Me mandando embora com meu paredão Eu não saio daqui sem falar com ela Pode me mandar embora que eu não vou sair Mande me multar que eu estou aqui Pago essa multa por essa paixão Pois a chuva está caindo, o paredão ligado Estou tomando todas, estou apaixonado E o culpado disso é o meu coração Hoje eu parei meu carro em frente a casa dela O paredão ligado vem declarar pra ela Todo o meu amor e a minha paixão Mas você me apareceu me assinando a mão Me mandando embora com meu paredão Mas eu vim pra me declarar pra ela Mas você me apareceu me assinando a mão Me mandando embora com meu paredão Eu não saio daqui sem falar com ela Pode me mandar embora que eu não vou sair Pode me multar que eu estou aqui Pago essa multa por essa paixão Pois a chuva está caindo Pois a chuva está caindo, o paredão ligado Estou tomando todas, estou apaixonado E o culpado disso é o meu coração Pode me mandar embora que eu não vou sair Mande me multar que eu estou aqui Pago essa multa por essa paixão Pois a chuva está caindo, o paredão ligado Estou tomando todas, estou apaixonado E o culpado disso é o meu coração O mundo girou, 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 girou E você voltou, 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 voltou Sou fã das voltas que o mundo dá Não, Mariana Por mais que o tempo passe, o mundo gira Tá com saudades, vai continuar Desapega, inventa pra outro as suas mentiras Amava teu sorriso, hoje preferi o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A me afastar de quem não me queria por perto Já que me perguntou Quer saber como estou Tô muito melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você voltou, 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 voltou O mundo girou, 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 girou E você voltou, 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 voltou Sou fã das voltas que o mundo dá Não, Mariana, com mais que o tempo passe o mundo gira Tá com saudades, vai continuar Desapega, inventa pra outras suas mentiras Amava teu sorriso, hoje prefira o meu E tanto apanhar meu coração aprendeu A me afastar de quem não me queria por perto Já que me perguntou Quer saber como estou Tô muito melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou E você voltou, 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 voltou O mundo girou, 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 girou E você voltou, 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 voltou Já faz muito tempo que eu não sei o que amar O minha linda Cinderela O minha linda Cinderela Nesse mundo parece sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar Meu coração é só você Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh minha linda Cinderela Tudo parecia, mas num era sonho, tudo era real Quando todos os lados giram o mundo, mas parece sobrenatural Você existe, eu vou me entregar, numa noite que jamais vou esquecer Você existe, eu vou me entregar, meu coração é só você Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, oh minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, oh minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, oh minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, oh minha linda Cinderela Númia linda, bela Esse é o novo esquema, falando de amor Eu me entreguei, entendi quem Pra te fazer amar do que você fez Nada, simplesmente nada Eu te amei, mas nunca fui o respondido Viver desse jeito já não faz sentido Já não faz sentido Eu só vim aqui pra dizer Que eu já consegui te esquecer Tchau, você já me perdeu Tchau, quem não te quer sou eu Tchau, há muito tempo dizem te ama Agora estou dizendo tchau Você já me perdeu Tchau, quem não te quer sou eu Tchau, há muito tempo dizem te ama Agora estou dizendo tchau Eu me entreguei, me dediquei pra te fazer amar do que você fez Nada, simplesmente nada Eu te amei, mas nunca fui o respondido Viver desse jeito já não faz sentido Já não faz sentido Já não faz sentido Tchau, tchau, tchau Tchau, há muito tempo dizem te ama Agora estou dizendo tchau Tchau, você já me perdeu Tchau, quem não te quer sou eu Tchau, há muito tempo dizem te ama Agora estou dizendo tchau Tchau, você já me perdeu Tchau, você já me perdeu Tchau, quem não te quer sou eu Tchau, há muito tempo dizem te ama Agora estou dizendo tchau E esse é o novo esquema Tá pesadinho Maredão, furacão vermelho DJ Alex gravando tudo Vivação Bora balançar, galera Ô, bisquinho Essa aqui é meu patrocinador Tem medo do cabelo Já não é do Lava Jato Meu compadre Zanildo Mestre Arias, São João Mercadinho, Padre Cis Minirinha me perdeu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ele e disse Deixe eu vender meu lado E o vestido eu já comprei O banhadeiro está quebrado Bora, branco, furacão vermelho Tchau, dá o novo esquema aí, meu pai Simbora, tchau, é O meu pô tá selado Foi eu mesmo que selou Acabeço o rio amado Mas não deixo meu amor Me perder meu rumo Se eu não tava com seu amor Simbora, entra uma moto, tá? Vai custe o meu rei Se de um lado tem batuque Do outro lado também tem Acabeço o rio amado Só afim de ver meu bem Me perderia o rumo embora Na outra semana que vence Tire as pernas do caminho Mande barreira estar E deixe tudo limpinho Sereno da madrugada Minirinha eu vou me embora Eu vou vender minha boiá Eu vou vender minha boiá Mas é uma vida debochada o meu amor Diz que o meu dinheiro é pouco E que não tem nenhum valor Sem ela eu não existo Sem ela eu nada sou Mas é uma vida debochada o meu amor Diz que o meu dinheiro é pouco E que não tem nenhum valor Sem ela eu não existo Sem ela eu nada sou Sem ela eu nada sou Mas ela já me deixou Sem ela eu nada sou Mas ela já me deixou Essa que é a pedido Alô socorri Sasson me faz um favor Desse recado ali naquela mesa Tá vendo aquela moça linda Estada e sentada tomando cerveja Falar e falar pra ela Que eu tô aqui Não é bem pra esquecer alguém Mas quando eu olhe pra ela Não consegui me entrar de mais ninguém Sasson até que eu tô com sorte Eu já esqueci de quem me esqueceu Se ela me der uma chance Eu vou ficar dando doença pra você Falar e falar pra ela Se eu posso ali na mesa Pra gente conversar Pra gente trocar uma ideia Pra ter um carro Quem sabe até ficar Quem sabe hoje nesse bar Um grande amor pode começar Tô corações machucados Juntos querendo se amar O grande amor só tem essa ida É uma bebida e um grande amor Garçom aceita o meu pedido Seja o meu cupido Me faça esse favor Garçom Bom, me esquema falando de amor Agora o meu parceiro de Télex Meu parceiro é pronto Por outro vermelho Faca no exame, meu garoto Garçom Até que eu tô com sorte Eu já esqueci de quem me esqueceu Se ela me der uma chance Eu vou ficar dando doença pra você Falar e falar pra ela Se eu posso ali na mesa Pra gente conversar Pra gente trocar uma ideia Pra ter um carro Quem sabe até ficar Quem sabe hoje nesse bar Um grande amor pode começar Dois corações machucados Juntos querendo se amar O grande amor só tem essa ida É uma bebida e um grande amor Garçom aceita o meu pedido Seja o meu cupido Me faça esse favor Seja o meu cupido Me faça esse favor Foi numa vaquejada Que conheci essa mulher bandida Que acabou com minha vida Jurava que me amava Mas era tudo mentira Gastei o que eu tinha E o que eu não tinha Pra ela comigo ficar Mas ela brincou Mas ela brincou comigo Como criança de castigo Me deixou triste a chorar Os meus amigos me falavam Que ela não era mulher de um homem só Que tinha fama de chifreira Vivia na bagaceira Faquejadas e forró É triste demais Eu tô sofrendo e não é brincadeira Tô sentado aqui no bar Bebendo e chorando Por essa mulher chifreira É triste demais Eu tô sofrendo e não é brincadeira Tô sentado aqui no bar Bebendo e chorando Por essa mulher chifreira Os meus amigos me falavam Que ela não era mulher de um homem só Que tinha fama de chifreira Vivia na bagaceira Barquejadas e forró É triste demais Eu tô sofrendo e não é brincadeira Tô sentado aqui no bar Bebendo e chorando Por essa mulher chifreira É triste demais Eu tô sofrendo e não é brincadeira Tô sentado aqui no bar Bebendo e chorando Bebendo e chorando Por essa mulher chifreira Você tá aqui no bar Bebendo e chorando Por essa mulher chifreira Bora lação! Bora puxir! Sucesso! Estou há mais de duas horas Ensaiando uma recaída O número já está na tela É só apertar o verde que liga E ver O importante é que ao vivo Você me chama de Benzinho Atende aí Os rétas recaídas Tô ligando aí Eu não estou nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de Benzinho E vê Uma dose pra mudar minha vida A melhor que você tem Pra ver Se com inspiração Onde para ela vem O empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí Os rétas recaídas Tá ligando aí Eu não estou nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de Benzinho Atende aí Atende aí Os rétas recaídas Tá ligando aí Eu não estou nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de Benzinho Atende aí Os rétas recaídas Tá ligando aí Eu não estou nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de Benzinho Para curtir Para curtir com a gente Muito obrigado Novo esquema Fazendo você dançar Meu parceiro DJ Alex O historão da galera Levando tudo ao vivo Bora curar com o vermelho Parceiro Branco Maredão do Batuque E hoje tem parra Eu vou beber Eu vou levar Maria Não quero nem saber E hoje tem parra Eu vou beber Eu vou levar Maria Não quero nem saber Bora Maria Bora Maria Vem cá no carro Hoje tem putaria Bora Maria Bora Maria Entra no carro Hoje tem putaria Maria experiente Chamar atenção Quando ela bebe uma Ela fica no chão Maria experiente Chamar atenção Quando ela bebe uma Ela fica no chão E quica no chão E quica no chão Com um copo pra cima Ela fica no chão E quica no chão Quando ela bebe uma Ela fica no chão E quica no chão Com um copo pra cima Ela fica no chão E quica 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 no chão Com um copo pra cima Ela fica no chão E quica no chão E quica no chão Quando ela bebe uma Ela fica no chão E quica no chão E quica no chão Com um copo pra cima Ela fica no chão Um novo esquema fazendo você dançar Hum, é bom demais, Júnior E seu coração de pedras vira de algodão E o seu orgulho te joga no chão No momento em que você me disse adeus Você se jogou num mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou viu que não era eu Olha o que deu, olha o que deu Olha ela aí, deu voltas no mundo e parou na minha porta E eu aqui, já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí, me olhando perguntou se ainda gosta Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e chorando o meu amor de volta Você se jogou num mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou viu que não era eu Olha o que deu, olha o que deu Olha ela aí, deu voltas no mundo e parou na minha porta E eu aqui, já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí, me olhando perguntou se ainda gosta Querendo rasgar o papel do divórcio Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e chorando o meu amor de volta Olha ela aí, deu voltas no mundo e parou na minha porta E eu aqui, já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí, me olhando perguntou se ainda gosta Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e chorando o meu amor de volta O que eu quero é 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 Faqueiro é o homem que não bate fogo e não dá pra ninguém É o homem inteiro, acredito bem Gosta de fazer voadas, isso lhe convém Faqueiro foi criado, nada mata, um escorredor Mas não troca seu destino, nem por um doutor Ele gosta do que faz e sabe o que quer Cadu, cavalo, cachaça e mulher Cadu, cavalo, cachaça e mulher Cadu, cavalo, cachaça e mulher É isso que ele gosta, é isso que ele quer Cadu, cavalo, cachaça e mulher Cadu, cavalo, cachaça e mulher Cadu, cavalo, cachaça e mulher É isso que ele gosta, é isso que ele quer Olha o balançado, olha o suiga Vaqueiro é o homem que não bate em corte e nada pra ninguém É o homem que terá a legítima do bem Gosta de fazer doadas e se lhe contém Vaqueiro é o criador, lá no mar é o homem escorredor Quando troca o seu destino, me coro doutor Ele gosta do que faz e sabe o que quer Cadu o cavalo, cachaça e mulher Cadu o cavalo, cachaça e mulher Cadu o cavalo, cachaça e mulher É isso que ele gosta, é isso que ele quer Cadu o cavalo, cachaça e mulher Cadu o cavalo, cachaça e mulher Cadu o cavalo, cachaça e mulher É isso que ele gosta, é isso que ele quer Olha o balançado menino Olha o sucesso novo pra galera Lava Jato, meu compadre Zé Unido Não tô me reconhecendo Estou em casa em pleno feriado Até o garçom senti minha falta e já ligo preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você vier eu quero Turma de colchinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Costa, foto, junto, desconta a tijera Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa hoje, se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, amor, mas se você vier meu coração te espera Não tô me reconhecendo Estou em casa em pleno feriado Até o garçom senti minha falta e já ligo preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você vier eu quero Turma de colchinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Costa, foto, junto, desconta a tijera Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, amor, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, amor, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, amor, mas se você vier meu coração te espera A minha vida sem o seu carinho, tá tão difícil acordar sozinho, depois que ela foi embora. Quando ela me chora, quando tá de cara com a solidão, traz uma cerveja, pica com limão, quem ama de verdade quando pede e chora. Não tá bebendo, tô desesperado, tô pensando nela, saudade bateu, o que vai ser agora, sem ela. Chama o caçom, traz uma bebida gelada ou quente, quando deixa a cara só lembra da gente, do jeito que vai beber e chorar por ela. Eu choro, eu choro, eu choro, eu imploro, eu choro, eu choro, quem ama de verdade quando pede e chora. Eu choro, 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 quem ama de verdade quando pede e chora. Tá tão difícil acordar sozinho, depois que ela foi embora. Qualquer roupa eu choro, quando tá de cara com a solidão, traz uma cerveja, pica com limão, quem ama de verdade quando pede e chora. O papo é bebê, tô desesperado, só pensando nela, saudade bateu, o que vai ser agora, sem ela. Chama o caçom, traz uma bebida gelada ou quente, quando deixa a cara só lembra da gente, do jeito que vai beber e chorar por ela. Eu choro, eu choro, eu choro, eu choro, eu imploro, eu choro, eu choro, eu choro, eu choro, quem ama de verdade quando pede e chora. Eita nosso irmão DJ Alex gravando tudo ao vivo Fazer o que você dançar Bora curtir Essa galera passa curtindo com a gente, muito obrigado Para o meu parceiro aí, estou Embora na vaquejada, neguei Isso é novo esquema, papai Repertório novo DJ Alex gravando tudo ao vivo Fazer o que você dança E o mano vaqueiro pra vaquejada Tem fecha rolando até madrugada Embora vaqueiro dança porró Aqui nessa festa ninguém fica só Embora vaqueiro pra vaquejada Tem fecha rolando até madrugada Embora vaqueiro dança porró Aqui nessa festa ninguém fica só Simbora vaqueiro dança até mais ser um dia Simbora vaqueiro cair nessa furia Simbora vaqueiro dança até mais ser um dia Simbora vaqueiro cair nessa furia Tem fecha de gado e muito forró O povo dança ninguém fica só Um dia simbora vaqueiro cair na furia Simbora vaqueiro dança até mais ser um dia Simbora vaqueiro cair nessa furia Simbora, bagueiro, descer até no exergia Simbora, bagueiro, cair nessa folia E puxa o vale, só vão ler E esse é o novo esquema de Corinas Maranhão DJ Alex gravando o novo invasor Aretão Furacão Vermelho Arrocha, arrocha, lança o meu segão Simbora, bagueiro, brava, que já dá tem fecha rolando até madrugada Simbora, bagueiro, dança a forró Aqui nessa festa ninguém fica só Simbora, bagueiro, brava, que já dá tem fecha rolando até madrugada Simbora, bagueiro, dança a forró Aqui nessa festa ninguém fica só Simbora, bagueiro, dança até mais nenhum dia Simbora, bagueiro, cair nessa folia Simbora vaqueiro, sem até mais sem um dia Simbora vaqueiro, cair nessa fulinha Reveja de gado e muito forró O povo dançando e quem fica só Bora roxar menino, meu parceiro Lailton Bora Zé Nilton, parceiro Regis Bora balançar, isso é novo Esquima seu menino Repertório novo Valeu são os teclados Simbora vaqueiro, sem até mais sem um dia Simbora vaqueiro, na terra e na fulinha Simbora vaqueiro Arrocha Arrocha O dia sexta-feira mais estranha da minha vida Já passou da noite, não toquei nem bebida Eu mudei de celular, pro passado não me achar Da balada tirei o nome da liça Eu achei sem procurar, me serei só de provar No meu coração pendurei uma plaquinha E dizia Bem beijou, 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 não beija mais Bem o amor de balada, vira o amor da minha vida, quem diria Bem beijou, 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 não pega mais Bem beijou, 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 não beija mais Bem o amor de balada, vira o amor da minha vida, quem diria Eu vou beijar só um pouquinho todo dia Hoje é sexta-feira mais estranha da minha vida Já passou das oito, não toquei bebida Eu mudei de celular, do passado não me achar Na balada diria o nome da liça Eu achei sem procurar, vicié só de provar No meu coração pendurei uma plaquinha E dizia Vem, beijo, 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 não pega mais Vem, beijo, 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 não beija mais Vem, o amor de balada vira o amor da minha vida Quem diria? Vem, beijo, 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 não pega mais Vem, beijo, 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 não beija mais Vem, o amor de balada vira o amor da minha vida Quem diria? Deixar só um pouquinho a todo dia Esse é o novo esquema E ritmo de arrocha Galerinha de Corinas curtindo Abraço meu parceiro Fernando da Estelha Junto com nós Alessandro Gosteclado Sucesso Novo Aê Repertório Novo E seu nome é Sema Saminê É de Corinas, Manoão E o parceiro DJ Kaique Arrocha Eita lasguei-te Eita lasguei-te O nega boa de bigô Novo de cacete Eita lasguei-te Eita lasguei-te O nega boa de bigô Novo de cacete Começou o tititi Começou o plaza Duas e do salão Começaram a brincar Com ciúme do carinho Eu faço aquela transformação Puxa, puxa de cabelo E encosta no paletite Cuota pá pra lá Cuota pá pra cá Galera filmando Começaram a gritar Cuota pá pra lá Cuota pá pra cá O amor e minha loura Começaram a brigar Eita lasguei-te Eita lasguei-te O nega boa de bigô Novo de cacete Eita lasguei-te Eita lasguei-te O nega boa de bigô Novo de cacete Eita lasguei-te Eita lasguei-te O nega boa de bigô Novo de cacete Eita lasguei-te Eita lasquete, eita lasquete, nega boa de bigolo, por de cacete Eita lasquete, eita lasquete, eita lasquete, eita lasquete Eita lasquete, eita lasquete, eita lasquete, eita lasquete, eita lasquete, eita lasquete Eita lasquete, eita lasquete, eita lasquete, eita lasquete, eita lasquete Eita lasquete, eita lasquete, eita lasquete, eita lasquete, eita lasquete Eita lasquete, eita lasquete, eita lasquete, eita lasquete, eita lasquete Eita lasquete, eita lasquete, eita lasquete, eita lasquete, eita lasquete Eita lasquete, eita lasquete, eita lasquete, eita lasquete, eita lasquete Mais uma pra falar de amor É paixão demais Não sei te chorar por você Não vou mais implorar seu amor Eu juro vou te esquecer Pois pra mim nossa história acabou Eu passei por cima de tudo Esqueci o meu mundo, famílias, amigos pra estar com você No momento que eu mais precisava Você virou a cara pra queimar-te a nova pessoa Sumiu em você E eu não acreditar em nosso amor Não vou ficar chorando Porque não me amou Hoje eu vou fumar, tomar a cerveja Pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo sentado na mesa Arranca a tristeza e a solidão Hoje eu vou fumar, tomar a cerveja Pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo sentado na mesa Arranca a tristeza e a solidão Novo esquema Novo esquema Fala de amor Não sei te chorar por você Não vou mais implorar seu amor Eu juro Eu juro que vou te esquecer Pois pra mim nossa história acabou Eu passei por cima de tudo Esqueci o meu mundo, famílias, amigos pra estar com você No momento que eu mais precisava Você virou a cara pra queimar-te a nova pessoa Sumiu em você E eu acreditar Em nosso amor Não vou ficar chorando Porque não me amou Hoje eu vou fumar, tomar a cerveja Pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo sentado na mesa Arranca a tristeza e a solidão Hoje eu vou fumar, tomar a cerveja Pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo sentado na mesa Arranca a tristeza e a solidão Fazer bem, falando de amor Fazer bem, falando de amor Eu vou, meu vô, pra vaquejado Eu vou, meu vô, pra vaquejado Eu vou, meu vô, correr no guarda Eu vou, meu vô, pra vaquejado Pra ver toda a caída A disputa anciana Esse é o novo esquema, seu menino A bola tá correndo e a pumeira levantando E cavaquejado O bom tá comentando Que bacana tá lotada Pra todo mundo ver Vamos balançar, galera Bora, meu vô, meu vô, pra vaquejado Eu vou, meu vô, pra vaquejado Eu vou, meu vô, correr no guarda Eu vou, meu vô, pra vaquejado Pra ver, por que aí A disputa anciana Eu vou, meu vô, pra vaquejado Eu vou, meu vô, pra vaquejado Tá correndo e a pumeira levantando E cavaquejado Escavaquejado O bom tá comentando Que bacana tá lotada Pra todo mundo ver Vamos embora, vai que tudo é uma boia Pra vaquejado Eu vou, meu vô, pra vaquejado Eu vou, meu vô, pra vaquejado Correndo e a pumeira Olha que eu vou, meu vô, pra vaquejado Eu vou, meu vô, pra vaquejado Eu vou, meu vô, pra vaquejado Mas eu vou, meu vô, pra vaquejado Mas eu tô no caí E a disputa anciana Ei! Sucesso novo! Bora balançar O que você quer me acontecer? O que você quer me acontecer? Bora balançar! Nessa área sou Júnior sem terra Herdeiro do vovô é o papai Herdeiro do papai só tem eu Nem tudo que é vovô é do papai Nem tudo que é do papai é meu Vovô me deu um caminhão Meu papai é que foi meu paredão E eu arreio meu alazão Na cor e nas vaquejadas do sertão Pelo forte a vaquejada, a vaquejada me fascina Eu sou o vaqueiro das meninas Chego na vaquejada, a mulherada me fascina Eu sou o vaqueiro das meninas Eu sou o vaqueiro das meninas Agora Zé Preto Meu parceiro Zé Preto A vaquejada me fascina Herdeiro do vovô é o papai Herdeiro do papai só tem eu Nem tudo que é vovô é do papai Nem tudo que é do papai é meu Vovô me deu um caminhão Papai é que foi meu paredão E eu arreio meu alazão Na cor e nas vaquejadas do sertão Pelo forte a vaquejada, a vaquejada me fascina Eu sou o vaqueiro das meninas Bora curtir Olha o swing novo Dia 25 de dezembro Ela é do Candirinda Bora curtir É bom demais, junho